E aí galera do canal A Vívia Coro, chegando com outro vídeo aí galera, dessa vez aí do vaqueiro aí, vaqueiro Júlio Viana Júlio Viana parou ele na estrada aí, com o buzão dele aí, tem um rastapé aí, aparentemente ali nas rodovias do Rio Grande do Norte Hoje ele tá fazendo show lá em Japi, e a abertura vai ser com o Valde Santo, esse bando da montagem, é hoje dia 17 Vamos ver o vídeo aí, Júlio Viana faz uma raiada na rodovia aí, provavelmente na rodovia do Rio Grande do Norte E hoje tem um vaqueiro, tem também de Valde Santo, esse bando da montagem Bora galera, marque todas as quadrilhas juninas do Brasil, homenagem para todos os nordestinos, vivo sem vão, vai! O Viana faz uma raiada na rodovia, tem também de Valde Santo, esse bando da montagem, é hoje dia 17 O Viana faz uma raiada na rodovia, tem também de Valde Santo, esse bando da montagem, é hoje dia 17 Viana faz uma raiada na rodovia, tem também de Valde Santo, esse bando da montagem, é hoje dia 17 Viana faz uma raiada na rodovia, tem também de Valde Santo, esse bando da montagem, é hoje dia 17 Viana faz uma raiada na rodovia, tem também de Valde Santo, esse bando da montagem, é hoje dia 17 Viana faz uma raiada na rodovia, tem também de Valde Santo, esse bando da montagem, é hoje dia 17